Oi meus amores, tem arroz sobrando aí na sua geladeira? Então vamos preparar um petisco delicioso? Então você vai gostar dessa receita gente, então assista o vídeo até o final e vamos para a receita Aqui eu tenho três xícaras de arroz, de sobra de arroz, arroz cozido E vamos colocar aqui no processador Aqui no processador eu vou colocar o arroz Aqui eu tenho dois ovos em queiro 100 gramas de bacon, bem picadinho Você pode pôr o bacon, linguiça calabresa, aquele que você preferir Aqui eu tenho cheiro verde, salsinha, uma colher de sopa de azeitona e meia cebola Vou colocar pimenta calabresa e meia colher de chá de sal E três colheres de sopa de maisena, amido de milho E vamos processar Já passei no processador, coloquei aqui para a gente agora fazer aqui o nosso petisco E agora vamos preparar aqui o nosso petisco Vou pegar, colocar a mão da farinha, vou pegar uma porção e vamos fazer rolinhos Vou passar na farinha aqui Tire o excesso E vamos colocando aqui no prato E assim nós vamos fazer até terminar Enrolar aqui e já volto para terminar Já terminei de enrolar aqui os petisco, modelar Agora vamos lá para o fogão para fritar Aqui eu tenho a panela que já está com óleo quente Vamos colocar os petisco aqui para fritar Está no fogo médio Agora vamos esperar ele fritar Já fritamos aqui a primeira Dordada aqui, está douradinho Agora vamos colocar aqui no papel toalha E agora eu vou continuar fritando ele todos aqui E já volto com vocês E o nosso petisco ficou pronto E olha só que maravilha que ficou gente E agora eu vou mostrar para vocês Agora vamos experimentar né Olha só E tem um molhinho aqui delicioso para acompanhar Estão servidos? Gente, delicioso Fácil de fazer E muito bom gente Façam aí que vocês vão gostar E essa foi minha sugestão de hoje Petisco de sobras de arroz Um grande beijo para todos Fiquem todos com Deus Amo vocês Fiquem com Deus meus amores Fiquem com Deus